Oi gente, vamos começar o tutorial de hoje Ela já está com a pele limpa, com a sobrancelha corrigida E agora a gente vai fazer o recorte com esse corretivo da Jasmine na cor número 3 Ele é bem grosso esse corretivo Pega um pincelzinho de gato, faz o recorte como a gente faz sempre E aplica esse mesmo corretivo em toda a pálpebra móvel Em seguida eu venho com uma esponjinha pra poder tirar o excesso Hoje eu vou estar usando essa paleta maravilhosa da Morphe Que é a 35-0 Gente, eu tava louca nessa paleta já há muito tempo E é a primeira paleta importada que eu compro E ela é incrível, 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 incrível Vou fazer resenha dela aqui no canal pra vocês Mostrando tudo, tá? Mas ó, já adianto que vale cada centavo Ela é bem quente essa paleta, né? Vou pegar esse segundo marrom aí Vou marcar ele no côncavo Porque o primeiro eu apenas esfumei por todo o olho E o segundo eu vou dar uma marcada nele no côncavo E depois eu volto com o primeiro pincel Só pra poder deixar ele mais esfumadinho Aí eu vou depositando pra potencializar com outro pincel E igual eu tô fazendo aí agora, ó Deposito com outro pincel E volto no pincel sujinho Que ele é mais gordinho Pra poder deixar o acabamento mais bonito Com o mesmo corretivo da Jasmine E o pincelzinho língua de gato Eu vou começar a fazer um corte Nesse cut, bem devagar Eu gosto de usar esse corretivo pra fazer isso Porque ele é bem grosso Se for corretivo líquido Você vai ter um pouquinho mais de trabalho Então eu prefiro usar ou corretivo assim Grosso Ou aquele corretivo que é compacto, né? Que vem naquelas paletinhas Aí arrasta ele por toda a pálpebra móvel Sempre tomando cuidado aí Pra não deixar muito corretivo na pálpebra Vocês precisam sempre estar esfumando Ou com uma esponjinha ou com o próprio dedo Principalmente esse finalzinho, tá bom? A sombra que eu vou usar no cut É esse dourado Não é um dourado, né? É um laranja praticamente Gente, essa sombra parece que é um pigmento prensado Ela é muito pigmentada Muito diferente das sombras que eu já utilizei na vida Assim, até hoje Vou aplicando ela bem devagarinho Esticando ela bem Ela esfarela pouco, assim, eu achei No iniciozinho do olho Eu vou pegar uma sombra mais clara Pra dar uma iluminada Vou arrastando ele levemente Pra cima da sombra laranja Pra tentar criar uma transição Entre as duas cores E com esse marrom mais escuro Eu pego aquele primeiro pincel mesmo Que eu usei E dou uma leve escurecida Na lateral dos olhos Eu não pigmentei muito Porque não era pra ficar tão escuro Era só pra dar Um pouquinho mais de dimensão Assim no olho Aí com o pincel do laranja A gente vai arrastando ele levemente Aí pra cima do marrom Vai tentando fazer uma transição Entre as duas cores Esse pincel que eu tô usando agora É um pincel de esfumar Ele é pequenininho É tipo aquele famoso Da Dye Makeup Vou trazendo essa sombra aí Toda pra cima do marrom Pra criar uma transição Vou passando também um pouco em cima da sombra Pra fazer tudo virar uma coisa só Entendeu? Pra ficar mais uniforme Tirar um pouco a intensidade Eu tava achando que tava muito laranja A sombra Eu gostei mais desse efeito Na pele Eu vou usar esse hidratante da Nivea O da Lata Esse daí eu uso apenas pra pele seca Porque a pele dela é muito, muito seca E ela tem algumas linhasinhas de expressão Então tem que usar um hidratante Que seja um pouquinho mais pesado Eu não usei primer Porque a pele dela já tem os poros fechadinhos Eu não vi a necessidade A base que eu vou usar é a da Mary Kay É a cor Bronze 2 Eu tô aplicando com o Kabuki Dando leves batidinhas e arrastadinhas Porque eu quero fazer uma pele bem pesada hoje Assim, bem grossa Vai aplicando por partes Eu divido o rosto como se fosse em três quadrantes Aí eu aplico primeiro de um lado Depois do outro, né? Vai arrastando até o pescoço Maquia as orelhas também E por último eu aplico na testa Sempre finalizando a base no cabelo Sempre vai arrastando ela em direção ao cabelo Pra fazer a iluminação Eu tô usando essa paleta de corretivos da Louis Ancy Essa segunda cor aí Como vocês estão vendo na imagem Eu aplico já direto com a esponjinha Aplico abaixo dos olhos Na testa, no topo do nariz Arco do cupido e queixo Nos pontos de iluminação mesmo E depois com o outro lado do queijinho Eu vou esfumando Tirando um pouco do excesso do corretivo E esfumando em volta Não em cima Tá, gente? Senão a gente acaba retirando Muita, grande parte do corretivo Que a gente aplicou O pó translúcido Eu vou usar pra selar Todo esse corretivo Tô usando o da Benay Aplico ele já direto com a esponjinha E deixo ele ali, né? Um tempo pra ele dar meio que uma cozinhada E a pele absorver bem esse pó E ele matificar bem E segurar bem O contorno é esse da Ruby Rose Vou aplicando com esse pincelzinho Comprei no AliExpress esse pincel Eu acho que ele é o melhor, assim, pra poder fazer contorno Eu também faço um lado do rosto de cada vez Porque eu sinto que esses corretivos secam, sabe? E ele acaba manchando e ficando ruim de esfumar Então eu risco um lado primeiro Esfumo com a esponjinha Essa esponja não tá molhada Ela tá normal, seca E depois eu aplico do outro lado E esfumo do outro lado, ok? No nariz eu faço com o mesmo pincel Eu não gosto muito de fazer contorno em creme No nariz Mas como foi maquiagem, assim, pra eu fazer foto Eu quis fazer uma pele bem pesada Bem tipo de Instagram Muito cuidado na hora de esfumar Esse contorno no nariz Sempre pega a parte mais fina da esponja E vai arrastando pra baixo Levemente Aí na hora de selar o contorno Eu uso o pó da Ruby Rose Essa paleta de pó O pó escurinho Pra poder selar o contorno escuro Faço um pouquinho só no maxilar Bem pouco E com esse pó aí Também da paleta da Ruby Rose Eu utilizo ele pra poder limpar O pó translúcido Eu não gosto de limpar o pó translúcido Sozinho Porque eu fico com medo dele estourar De ele acinzentar De não ficar bom, né? E depois a gente aplica esse mesmo pó Por todo o rosto Pra selar bem essa maquiagem Abaixo do contorno A gente também vai usar pó translúcido Pra deixar esse contorno mais marcadinho E pra fazer a limpeza dele É com o mesmo pó também Com essa sombra marrom Eu vou finalizar a parte de baixo dos olhos Com o pincel chanfrado Eu aplico ela E logo em seguida Com o pincelzinho menor de esfumar Eu dou acabamento nessa sombra Com o primeiro marrom que a gente usou O marrom mais alaranjado E foi isso a maquiagem, gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever aqui no canal De deixar o like E de me seguir lá no Instagram Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí